Pronto gente, então agora vamos ver um panorama geral do jeitão das plantas de flores de cera para encerrar a parte de vegetativa da planta. A gente viu raiz, caule, nós vimos as folhas e todos os seus detalhes e importâncias para o cultivo. Agora vamos dar um panorama geral para vocês verem o jeitão das flores de cera e as formas de cultivo. Começando aqui, nós estamos vendo aqui a roia pubicalix novamente, trepadeira, planta trepadeira, folhas lisas e olha só, planta trepadeira está no suporte. Aqui vocês podem ver, aqui novamente nossa querida croniana, roia croniana, planta pendente e olha só, mais uma vez. E aqui a nossa arbustiva, roia bela, planta arbustiva, bacana também. Agora nós vamos, nós vimos um panorama dela, vamos ver agora mais algumas, vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos a roia querri, gente. Planta trepadeira também, vocês veem, ela sempre procura uma estrutura para subir, mas o porte dela não é tão grandalhão assim. Aqui nós temos a querri subindo, nós temos aqui a nossa optimistic subindo também ali e a tricolor, né? A carnosa varia gata tricolor também subindo, vocês podem ver o jeitão dela. Aqui, mesma coisa, outra carnosa aqui também subindo, gente, sempre subindo, tá bom? Bom, nós temos aqui agora a cheferde, roia cheferde também procura locais para subir. Ela também pode ser cultivada como pendente, ó. Esse é um geralzão do corpo da cheferde. Elas não estão muito, muito volumosas, até porque são matrizes de corte. Então, eu estou sempre fazendo corte nelas, tá legal? Aqui para vocês, vamos continuar. A gente já viu a bela, mais uma bela aqui. Aqui nós temos uma carnosa, nós temos essa carnosa aqui, num suporte grande também, ó, para subir. Vocês podem ver, ó, trepadeira. Trepadeira e tá aqui, ó. E junto aqui ao lado, a Pubicalyx Redbottom, com uma folha nova vermelhando, começando a esverdear. Tá aqui, direitinho, no suporte. E ao lado, uma roia afines de versifolha também, ó. Vocês podem olhar aqui, normalmente, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo o jeitão do vegetal delas, tá legal? Então, vamos continuar aqui para vocês, ó. Essa é a roia australis, gente. Também tá num vaso com arco. E ali ao lado tem uma outra informação. Então, vocês estão vendo aqui a roia australis para vocês aqui, ó. Bonita, né? Olha como é uma planta bem graúda, bem de grande porte. Vários chicotes começando a subir. Daqui a pouco tem que conduzir eles, tá bom? Então, só para mostrar aqui, vamos continuar. Aqui a micranta. Uma micranta aqui, ó. Subindo, trepadeira também. Tá bom? Aqui a micranta. E aqui a nossa tiçangue. Tá aqui, ó. As folhas com fundo avermelhado. Também. Ela é trepadeira. Também. Meio pendente, meio trepadeira. Ó, o chicote procurando estrutura para subir. Mas o porte dela é pequeno, tá bom? Aqui nós temos outra também. Outra. E aqui a macrofila, gente. Exatamente. Aqui a macrofila. Vocês podem ver, ó. Subindo também. Caçando estrutura e indo embora. Tá aqui a macrofila. E aqui o porte de uma compacta. Vocês podem ver que, embora na essência ela seja trepadeira, aqui ela se comporta como pendente. Porque é uma planta que tem uma mutação. É uma variedade mutante da carnosa, tá bom? Então, ela aqui se comporta como pendente. Olha só. Vocês podem ver. A compacta. Continuando aqui. Nós temos aqui outras trepadeiras, ó. Nós temos a surigauense subindo e indo embora. Nós temos aqui esse ramo que é aqui dessa que está sem identificação. Que é desse vazão no chão aqui com suporte cilíndrico. Vocês podem ver. E aqui a mesma coisa. Outra trepadeira. A Lautenbar, que é o lado. E aqui uma Pubicalix também Dark Red. Tá bom? Tá precisando limpar o matinho. Não reparem nisso, não. E aqui outra Pubicalix Red Bottom. O jeitão dela. E aqui outras trepadeiras. Aqui tem... Vocês podem ver algumas aqui. São as Rutes. Tem Ciliata. Optimistic. E assim vai. Também outras trepadeiras. E aqui a Albumarginata. Arbela Albumarginata. Vocês podem ver. Arbustiva. Essa aqui ainda é uma planta que demora mais para crescer. Vamos continuar. Ver o jeitão delas. Aqui o jeitão de uma Roia Lacunosa. Vocês podem ver como é que é o porte adulto da Roia Lacunosa. Tá, gente? Roia Lacunosa. Aqui nós temos mais Roia Lacunosa para vocês. Olha o porte delas. Como elas são pendentes. Verdadeiras plantas pendentes. Que formam grandes cortinas. Tá bom? Aqui nós temos Matilde. Trepadeira. Procurando local para subir. Parte dela está subindo. E parte ficou solta. Aqui nós temos mais Macrofila. Trepadeira. Também trepadeira se enroscando nas plantas. A nossa bilobata. Que também é... Tá aqui. Vocês podem ver. Ela é meio pendente. Também. Tá aqui. E assim a gente vai. As trepadeiras. Vocês podem observar o padrão delas. O jeitão. Como é que elas ficam, gente? Olha aqui. E aqui elas vão procurando estruturas. As trepadeiras vão procurando estruturas para se fixar. E alguns ramos acabam ficando para baixo. Tá bom? Aqui a croniana novamente. E é isso aí, gente. Nós estamos vendo rapidinho aqui. Aqui uma que eu arrumei há pouco tempo. É a coronária. Coronária Pink. Então, tá aqui. Vocês podem ver. E a diversifolia também. Tá bom? Plantas trepadeiras. Aqui mais porte de roias trepadeiras. Aqui temos australis. Como é que elas ficam? As australis. As australis e as pubicalics, gente. Tá legal? Então, vocês podem ver como é que é o jeito. Como é que elas se comportam. Aqui vocês estão vendo um panorama geral. E a mesma coisa aqui, ó. Diversifolia. Ela sempre procurando estrutura para subir. É porque eu solto elas com o tempo. Tá bom? Carnosa. Mesma coisa. E do lado, uma pendente aqui. Uma lacunosa. Tá legal? Então, vocês podem ver bem a diferença aqui. Dá para ver bem a diferença. A carnosa subindo. E a lacunosa sempre caindo. Sem precisar arrumar ela. Tá legal? Acho que a deWow é um panorama geral. Tem que ver bem a diferença. Lá. Obrigado.